Esta Família Quero virraçar, catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Que família, hein? Catuca as quais, 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 quais Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraza, pirraza mãe, pirraza filha Toda a família também quero me arrasar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também, toda a família também quero catucar Catuca pai, mãe, pirra Toda a família também quero catucar Catuca pai, catuca pai, catuca pai E esta família? Catuca pai, catuca pai Uma tem medo de barata, o outro tem medo de ladrão A filha só pensa no namorado Ei, ei papai Não fala de boca cheia na mesa Não fala de boca bom Termas vezes политica Uma tem Strategy Quando a família não dá Quem é o homem Cem 대� Round 无 foito diverses Quaisauta Kim Não dá A gente vaictions Ascogra Para conferir Desagre Altyla Desagre Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Que família, hein? Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, eu também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catuca Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, eu também quero catuca Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda família também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catuca Catuca pai, mãe, filha Toda família também quero catuca Catuca pai, catuca pai, catuca filha Esta família Catuca pai, catuca filha Uma tem medo de barata O outro tem medo de ladrão A filha só pensa no namorado Ei, vem com o pai Não fala de boca cheia na mesa A filha só pensa no namorado A filha só pensa no namorado E a filha só pensa no namorado Eu também quero catuca Té on**OR Eu também quero catuca Té on**or E a filha só pensa no namorado Pelo catuca Esta família é muito unida, e também muito orçada.